Presentes, essa sessão especial, Pinto por favor, aqui rapidinho, Pinto Policial, Soldado, Sargento, né Pinto, também recebendo o título de cidadão miguelense, a satisfação é muito grande, né Pinto, apesar de ter trabalhado em outros municípios, mas São Miguel das Matas faz parte da sua história também. São Miguel das Matas faz e vai sempre fazer parte da minha história, aqui eu cheguei há um tempo atrás a convite de Teté para tentar combater, por aquilo que pareça, no primeiro dia de trabalho, a prisão de um traficante que se atuava ali ao lado da Câmara de Vereadores e depois vim desenvolvendo aí parcerias através de alguns vereadores, levando palestras a alguns colégios, inclusive com a ajuda do Cão, na qual a Criativa Online já até filmou e compareceu lá. Bacana, hoje você mora em São Miguel das Matas? Eu tenho um sítio em São Miguel das Matas, eu moro em Sol, eu na realidade eu passeio, eu trabalho em algumas cidades, tenho residência em Santo Antônio Jesus, residência em Salvador e também um sítio que nos finais de semana eu estou aqui em São Miguel das Matas. Obrigado e parabéns pelo título. Esse título não é só para mim, mas para toda a classe policial militar, principalmente aos praças que dão sua cara para bater e estar na linha de frente no combate à criminalidade. Muito obrigado. Maldo, Tito, aqui também o deputado federal João Roma, aqui também presente no aniversário de São Miguel das Matas. Tudo bem, deputado? Tudo ótimo. Presença marcante também em São Miguel das Matas, nesse momento especial de aniversário nos municípios mais antigos da região do Vale do Criçá.